No trap focado esse é meu trabalho, pego diamante e deixo lapidado Baby eu sou raro fora da vitrine, vem com a Lamborghini, sou um dos mais caros Meu nome é alto pra bater o guine, pensando igual de mim diferenciado Deus do meu lado, ando congelado, a vitória é secreto e vindo de baixo Com várias gatas chamando de gato, faço esse flow pra ser colecionado Minha vida dá um filme, dois filmes, três filmes, o incrível rap e uma série da Marvel Fazendo esse trap, melhor que os meus bravos, sucesso na cara, tripo e cravejado Vem minha bike, vou bater um carro, vou bater uma lanche, vou bater um jato Os que me humilharam, deixei pro passado, quem eu precisava ter me ensinado Que eu não preciso de ninguém do lado, pra virar um jogo eu sou ser responsável Aí ele é oito, aí ele é oito Aí ele é oito, aí ele é oito Oi? Vai pro céu o grito? Pô, é bravo mesmo Que o bubete é o trepo, o bagulho evoluiu, vem Mata esse cara do trio, mata esse cara do trio Pô, é bravo mesmo Pô, é bravo mesmo Aí, ó, mas se o risco chegou, é nova, vai E mais de três, dois, um, tempo E respeito, constrói o mundo, você sabe como é fácil, fala muito, sorte é difícil Dá um papo consciente, irmão, usa uma vez, isso pode botar Cê sabe como isso é fácil, sabe como isso dá trabalho Tô doitado, conta um papo, tô acabando, eu te dou uma chance Só turbina do que o Dario, não vale nem o que é danço A mais chance, só, só, o que eu preciso nessa vida Que eu sigo aqui, sempre na mesma, minha cor, e minha fogo Eu tive uma chance, eu tô tendo, e nessa vida aí, eu não vou chegar lá na frente Enquanto eu tô na minha subida Procurando todo dia, e fazendo o meu corre Por isso que eu vim aqui, ou você mata, você morre Se você mata ou você morre Eu tô escrevendo e torneando igual Então cuidado pro Taito que joga bom Você sabe, mano, quando ele te acerta E mais apoio, não gera um amor Então gera apoio pra gera saber Escrevendo e mando, eu também tô desenhando Eu tô fazendo animação, importa onde eu tô Improvissão, eu tô tentando e melhorando E assim que assim a gente segue Iluminando e melhorando Minha criança interna, inferno Ei, cuidado com a criança interior Só que a infantilidade desse ser Não entende como ele é inferior Tudo bem, o Taito te mostra a dor Cuidado do Taito que passa por cima de você O Taito te mostra tudo simbolido, meu cabrô E os trator já passam por cima de mim Mas eu curei essa ferida É assim que eu sigo a cada dia, na minha vida É cada dia um novo problema E a criança que era inocente Agora já aumentou e vai pra frente Poder da mente Ei, entenda essa merda Não tem como você falar de mente Se você não tá usando ela Paga quando eu entendo essa era Isso é fácil entender essa dor Que é fácil você falar da mente Se você não usa se fodeu contra o Taito Eu uso sim, uso há muito tempo E a gente até parou Mas gente, continue aqui E nunca dá caô Quem rima aqui O que tá usando a mente de verdade O Taito é o Taito O Taito inventando rima Sem sacanagem Valeu inventador de rima Aqui o mundo gosta da discord, né? Digam Mas o freestyle é isso Terminando com o Taito nós começamos por aí Gritou palma, bate palma pro outro Valeu rapaziada Naquele vídeo Só quem gostou Do freestyle nosso Mano Chico, rapaziada Ei, ei, ei Presta atenção aí Pra não gritar, não bater palma errado, mano Só quem gostou do freestyle nosso Mano Chico Levanta a mão pra barulho, por favor, Ana Cultural Só quem gostou do freestyle nosso Mano Taito Levanta a mão pra barulho, por favor, Ana Cultural Um, dois, três, quatro, cinco, seis Só quem gostou do freestyle do Taito Levanta a mão e deixa a nota pra contar a gente, por favor Um, dois, três, quatro, cinco, seis Só quem gostou do freestyle do Taito Levanta a mão e deixa a nota, por favor Um, dois, três, quatro, cinco Que isso, tem mais do que isso aqui, galera Deu o Taito Aí Taito O Taito na primeira Taito Veio Xampo, volta Aquele pico da cultura Que tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem RIPER RIPER Que tu ama essa cultura Grita RIPER 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 Aí Levanta a mão, geral, amoral Que isso aqui é um culto de RIPER Cês esqueceram que isso aqui é um culto de RIPER Né? Levanta a mão, pô Ó Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIPER 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 Se você ama essa cultura Como odeia ditadura Grita RIPER 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 Tá se cantar sozinhas Essa cidade A gente vem que seguir Sempre Como sagacidade Acreditando no poder da Verdade ou da mentira Tanto faz A gente ganhou O poder da rima Nesse dia Então corre Como a gente sabe Você mata ou você morre Não tô nem aí Se o time é Flamengo ou o que for Meu time é o amor Só que você tinha oito e forro igual que explode O dedo me te mata vagabundo E você entende que não tem essas orações Se a rua é tão vazio, nosso coração tá cheio E eu te mostro que eu não me matando por emoções Te mostro corações, entenda isso É certeza, eu tô chapado com greio Cuidado no mundo total das razões Então, entende o que eu tô brincando Por esse frio, ele não entende Quanta mente tá trabalhando e quanto mano Tá usando tanto e cuidado com esse beat Ele é te mata, ele é insano Ele é insano, se acerta o coração Mas tudo bem, eu tenho mais do que a união Tem um colchão, tem um escudo Que eu tô usando aqui O papadulho é reto Eu te acerto que nem concreto Tu acaba virando feto Não entende nada, você tem tudo E é por isso que você não tá rimando nada Tu acabou doeu não, eu tenho nada Por isso que eu rimando tudo Te mostro do fundo da minha alma O que que é fala, o que que é fala Cuidado com isso, me dá só linha O tanto eu te mata na linha Eu é só linha, mas você falou que era Então eu não entendi, agora você me falou merda Mais do que linha, eu uso caderno sem falta Porque elas são muito poucas pra minha fala Eu não entendi nada O tanto eu não falo merda, ele apenas permite a palavra Você que não entende a percepção Usa a interpretação Pra você ter um pouco mais dessa visão Eu tenho visão, você que não teve Eu falei, você não entendeu Que não me teve Conhecimento, então aqui eu preciso te ensinar Mano, para um pouco pra pensar antes de rimar É, só que você não pensou antes Eu entendi o que você falou Pena que não foi relevante Então pensa adiante Um pouco nesse futuro Nem tem, tu é até bom Só que tu não é maduro Pra que ele fique, mano Aí, mostra aí A gente não toma o respeito de tão gente E eu bora aqui Aí Tá mandando, hein, Chico Olha aí, tá Que ele fique, né Olha a roda cultural Para e me plebe-se aí, senhoras Com dois pés Começando Votação, terminamos Com tarde, nós começamos por ele Olha a roda cultural Se eu não gostar do fechar a nossa humanidade Levanta uma falha, barulho Por favor, olha a roda cultural Você gritou pra um, bate e fala pro outro Só quem gostou do fechar a nossa humanidade Levanta uma falha, barulho Por favor, olha a roda cultural Tá em tudo Com a próxima fase Barulho pro MC Aê